Salve, salve galera, estou aí para mais um vídeo E galera, nesse vídeo agora eu vou estar trazendo um vídeo nuclear perdido, velho Perdido, por que feira, perdido? Era, perdi nuclear faltando uma baixa com uma Herade, velho Eu estava doido querendo pegar um nuque de Herade Mas eu tive umas hipóteses que atrapalhou, tá ligado? Não perdi à toa, perdi perdendo mesmo E foi um amigo meu que jogou buraco negro na hora, assim, na minha frente Me atrapalhou, minha amiga, vocês vão ver aí Então confere o vídeo até o final para ver como é que eu perdi esse nuclear, mano Vocês vão ver E estava jogando fazendo desafio, galera Eu não queria pegar nuclear, mas do nada eu vi que eu estava entrando no streak Fui lá e... Ah não, vou pegar no carro Morri, morri duas vezes, morri duas vezes Depois eu morri só na outra Ficou faltando uma baixa para nuclear, eu morro Morri também porque a partida estava acabando E morri porque o amigo meu jogou um buraco negro na minha frente Me atrapalhou a minha mira, eu fui morrer Mas vamos ver lá E o bom, galera, o bom dessa gameplay aqui Porque como eu perdi nuclear O meu amigo K mandou nuclear, mano Eu perdi e ele mandou, tá bom, é isso aí Então, cara, se você for ver essa gameplay, salve para você Tamo junto Vini Nego, Felipe do FG Estava junto também É nóis Vamos que vamos Agora eu não morro mais, sempre rudeando Mano, sempre rudeia, velho Sempre rudeia Total tranquilidade Mano, minha movimentação estava top, galera Vocês vão ver, ó Mano, minha movimentação estava foda, velho Eu estava usando a tática, tá ligado? Ó Boa Sanguinário Agora falta 20 baixos para nuclear, velho Nuclear Vamos que vamos Sempre rudeando, mano Rudeia sobre esse intervante Boa Mano, não acredito que eu perdi esse nuclear, velho É o segundo nuclear que eu perco, galera Faltando uma baixa com o Herade, mano Não foi o primeiro Eu ia postar uma gameplay Eu perdendo o nuclear de Herade, mano Que eu perdi com XX Tudo Android, se não me engano Eu acho o nome dele Faltando uma Eu morri para um cara de doce também Faltando uma baixa, velho Então esse aqui também é a mesma coisa Faltando uma eu morri Mas vamos que vamos Pelo menos o meu amigo K pegou o nuclear Ó Dei aquela segurada ali Porque em qualquer momento o cara podia vir, ó E ali estava vindo um monte, mano O que eu fiz, ó Ativei o RPG ali, mas Pá, não Lançador É o lançador Estou em busca do ouro para o lançador Hoje à noite começa a live aí Início ao desafio Em busca do ouro para os lançadores, mano Ó, mano Nossa, velho Estava jogando muito tranquilo, ó O que eu fiz ali? Eu vi que estava apertado O que eu fiz? É, eu cheguei perto dos amigos Que é bom, galera Você aí que não Quando não tem vant, ó Destruir um vant dos inimigos, ó Ó Toma, apagão Boa, ganhei a medalha apagão Beleza Daí aquela seguradinha ali, ó Perto do carro ali Ó, ó Recuei Agora foi bonito, ó Recuei e toma, mano Essa Herade é muito foda, mano Se você tem ela, mano Joga, joga com ela Porque ela é boa pra caralho Boa E falando O K mandou nuclear em cima de mim, mano Eu fazendo desafio Mas, K Eu deixei, tá Eu deixei você mandar nuclear Nuclear em cima de mim lá no Dominação Porque Eu estava fazendo desafio Estava só destruindo A sua série de pontuação Mas tá bom Vamos que vamos E eu estava usando o Reaper, galera Eu sou acostumado a usar aí, ó Minhas gameplay de nuclear Eu estava usando Sempre uso o Reaper É... O Synaptic Agora eu estava usando o Reaper, ó Ativei o Reaper agora Boa, peguei double kill E peguei vant avançado Beleza E, ó Em P12, só 15 baixas Eu pego o Nuke, mano Beleza Baixa dupla Pegar medalha Ó Ó os caras, mano Nossa senhora Os caras tudo Tudo ali, ó Ó, ó Que movimentação foda, galera Na moral, fala Perdeu o X sem querer ali Ó Eu sabia que os caras Estavam brotando ali O que eu fiz, mano? Eu dei aquela segurada ali, ó E toma Catei Ó Fui lá, voltei O mal da Herat É que ela é pouca bala Mas se ela fosse muita bala Ela ia ser muito apelona Que nem a Type Se é a Type Também é 35 balas Se eu não me engano E não tem como colocar Pente alongado, ó Meus amigos mandam Outro vante avançado, mano Olha que movimentação foda, galera Na moral Fala Pode falar aí no comentário Pode deixar no comentário Pô, feira Você se movimentou muito bem, velho Só deu mole na última kill Na moral Fiquei nervoso Fiquei nervoso Porque quando Eu faltava pouco Quando eu tava no implacável Faltava simplesmente Acho que 15 ou 10 Pra acabar a partida, mano Ó Boa, 10 baixas Eu pego o Nuclear, mano Beleza E a tranquilidade Continua até agora, galera Ó Agora tá tranquilo Boa, 9 baixas Eu tava contando na mente, mano Eu tava contando Por causa disso Eu perdi o Nuclear também Porque eu fiquei contando na mente Agora eu falei Falta 9 Falta 9 Pá E eu Meu áudio não tava compartilhando Aí na gameplay Por causa disso Que eu tô comentando Essa gameplay Boa Acho que 8 agora Não, 6 Acho que agora 5 Boa, ativei o Reaper Nossa, mano O Reaper me salvou ali Porque eu vi que eu tava nervoso Tinha muita gente ali, tá ligado Ficou nervoso a partida ali No momento E ó Eu comecei a ficar nervoso agora Porque eu já encontrava 82, mano Eu falei, não Vai sobrar aqui, não 5 baixas 5 baixas e 84 Nossa, sai fora Porque, mano Poderia nascer um monte ali Ó 86 Eu fiquei olhando no No tempo, mano Ó Agora eu peguei geral, ó 4, 3 3 para o Nuclear, mano Agora, galera Agora Olha pra você ver Que desgrama, velho Tô trazendo essa gameplay, galera Porque acontece com todo mundo, tá Perder o Nuclear com uma baixa Ó, matei Deitei, recarreguei e fui pra cima Porque tava acabando a partida 95, ó Ó, o buraco negro Ó, o buraco negro Balançou Lá lá, viu Balançou e eu morri Que desgrama Não, mano Dá vontade de chorar, velho Não vou soltar o toquinho Não Eu vou soltar o toquinho Por causa do K Tu, tá, tá Tu, tá, tu, 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 tá Tipo, pelo menos o K soltou o Nuclear aí, mano Porque Eu fiquei só ódio, velho Na hora meu coração chegou a apertar, mano Assim, ó Ó, o meu amigo soltou o buraco negro e me atrapalhou, galera Mas É isso aí Queria trazer esse gameplay de Nuclear perdido por uma baixa Se você gostou Deixa o like Se não é inscrito Se inscreve E até o próximo vídeo Falou Fui, é nóis Missão cumprida Valdel comando pra reunião Valdel comando pra reunião